Oi gente, hoje eu vou te ensinar um cookies super gostosão, ele parece aquele cookies americano ele tem aquela maciez, sabor impecável, eu sei que você vai fazer para sua família e quem aí faz para ganhar dinheiro vai vender muito essa minha receita e é o principal, é super simples, mexeu tá pronto, vamos começar? aqui na vasilha eu vou colocar meia xícara de manteiga essa daqui é manteiga sem sal e tá em temperatura ambiente, olha como ela tá macia aí é só você colocar meia xícara de açúcar mascavo, meia xícara de açúcar refinado e dá uma mexidinha você vai mexendo e apertando, mistura e aperta, amassando para ficar bem gostoso agora você coloca um ovo inteiro, não precisa ser um ovo muito grande e também meia colher de chá de baunilha, pode ser também extrato, mas eu sempre uso baunilha essa daqui é uma essência de baunilha você dá uma misturada de leve e já acrescenta farinha aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha também vou colocar um quarto de colher de chá de sal vou colocar também meia colher de chá de bicarbonato de sódio e o ingrediente principal para deixar com maciez é um quarto de colher de chá de cremor de tártaro esse produto ele é tirado das laterais dos tonéis de vinho depois as empresas desidratam e viram esse pozinho e na nossa receita ele vai fazer com que a mistura fique com fofura, com maciez agora é só misturar bem essa receita também fica boa sem o cremor de tártaro mas com o cremor de tártaro ela fica ótima o sabor da receita é o mesmo, o que vai mudar é a textura e agora eu vou acrescentar uma xícara de chocolate, pode ser gotas ou picadinha esse chocolate é ao leite olha a textura que linda e você viu no minutinho a gente fez a receita aqui eu tenho 35 gramas da massa que dão duas medidas dessa da colher de sopa aí você vai colocando aqui na assadeira e tem que deixar um bom espaço para crescer gente agora é só levar no forno elétrico a 160 graus ligado em cima e embaixo ou então no forno a gás que não esteja muito forte mais ou menos 170 graus se você está gostando desse vídeo enquanto o cook está no forno dá um joinha, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho porque aí você já recebe o recadinho que eu coloquei uma receita nova olha gente que lindos que ficaram eu deixei 11 minutos no forno ou até você ver que está super leve o dourado aqui na borda você tira, ele ainda está meio molinho e agora vai ficar 5 minutos esfriando para depois eu tirar daí da assadeira agora é só tirar, ele ainda está maleável você coloca na grade para esfriar olha que lindo lindo e delicioso agora é só esperar esfriar bem e aí eu vou te mostrar por dentro como ele fica em cada um desses você pode vender por 3 reais é só colocar em saquinhos e fechar bem enquanto o cookies está esfriando aproveita para conhecer meus cursos online eu tenho um plano anual repleto de cursos eu tenho curso de macarrons, bolos da vovó, ovos de páscoa docinhos, brigadeiros gourmet, docinhos caramelados muitas novidades em um plano só eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você se inscrever eu vou cortar um para você ver olha que delícia chocolate umidade, maciez incrível esse cookie quer fazer parte da minha escola online? é só acessar isamaramanciocursosonline.com.br e adquirir o seu plano ou então mande um whatsapp para mim 048-988-32-3380 neste plano você tem uma variedade de cursos muitas dicas, receitas testadas e ainda com acesso por um ano tudo isso por um preço super especial vai lá que vale a pena conhecer e também me siga nas redes sociais um beijo até a próxima! tchau! tchau!